O completo dele é só esse mesmo, Fernando Haddad. Ele é formado em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, que é uma das mais importantes faculdades de Direito do Brasil. Ele também é mestre em Economia e doutor em Filosofia. Foi analista de investimentos do Unibanco, que hoje é o Itaú. E tem uma curiosidade sobre ele que talvez você não saiba. Logistas de veículos do Brasil inteiro reclamavam que não tinham base para estabelecer o preço de um carro usado. Foi o Fernando Haddad que criou a tabela FIP. Se você sabe quanto vale aquele seu Del Rey 84, azul calcinha, quatro portas de roda gaúcha, é graças ao Haddad, viu? O Haddad entrou na política em 2001 como chefe de gabinete da Secretaria de Finanças de São Paulo. Em 2003 ele virou assessor do Ministério do Planejamento. Em 2004 já era o número 2 do Ministério da Educação. E em 2005 o número 1, o ministro. Foi na gestão dele que se criou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Também foi nesse período que o Enem começou a ser aceito para garantir vaga nas universidades. Você se lembra que antes só entrava na faculdade com vestibular? E também foi ele que criou o SISU, que é o sistema que seleciona os estudantes para as vagas no Brasil inteiro. E como prefeito de São Paulo, como é que ele foi? Para os economistas o mandato dele foi bom. Inclusive essa é a avaliação de gente que é adversária política dele. Durante o mandato ele conseguiu renegociar e reduzir a dívida da prefeitura e ainda entregou o cargo para o Dória com 6 bilhões de reais no caixa. Mesmo assim o mandato dele não foi exatamente muito popular, sabe? Ele foi muito criticado quando mexeu no IPTU, na velocidade dos carros nas marginais e também quando ele encheu a cidade de ciclovias. Foi até processado por isso e também por supostamente ter inventado uma indústria de multas na capital. Só que ele foi absolvido por esse processo. No caso do processo das ciclovias, ainda não terminou. Ele também foi denunciado por um empreiteiro, o processo correu e ele foi absolvido. Então como diria o Bonner, Haddad não deve nada à justiça. Ele não tem nenhuma suspeita de corrupção, nenhuma história de que enriqueceu na política. Aliás, nem rico ele é, já viu o professor rico? E ele ainda enfrentou dificuldade com aquelas manifestações que começaram em 2013, lembra? Desgastaram bastante o mandato dele. Tentou se reeleger, não conseguiu, perdeu para o Dória. Em 2018 foi candidato no lugar do Lula, que estava preso, você se lembra também. O Haddad entrou na campanha, faltavam três semanas para acabar, mas não deu para ele. Voltou a dar aula de novo. Em 2020 não foi candidato a nada e agora tentou ser governador de São Paulo, mas perdeu para o Tarcísio. Na prefeitura eu já falei. E como ministro, como é que foi o Haddad? Bom, no Ministério do Planejamento, ele não ditava a política porque era o número dois, então não conta, ok? Mas vamos para a educação. Lá ele mandava. Em 2008 foi criado o Piso Nacional do Magistério. Ele também turbinou FIES, mas chegou a ser denunciado junto com o Mercadante por suspeita de má gestão nesse caso. Os dois foram absolvidos também. E foi o Haddad que criou o ProUni. A maior treta do Haddad no Ministério foi enfrentar a fake news. Duas especificamente. A do kit gay e a da mamadeira de piroca. Eu sei que você se lembra dessas duas. Foram duas mentiras que voltaram a viralizar na campanha de 2018 quando ele estava tentando ser presidente. A mamadeira de piroca, inclusive, virou uma espécie de símbolo máximo das fake news. Esse é o Fernando Haddad, o novo ministro da Fazenda do Brasil. Vai dar certo ou não, aí é outra história. Só esperando para ver, né? E você, o que você acha? Está otimista ou pessimista com a economia a partir do ano que vem? Me diz aí no comentário.